Ford aposta alto no lançamento da nova picape Ranger FX4 que chega para atender uma fatia de amantes por off-road aliado a tecnologia, segurança e conforto. A Ford ampliou recentemente a linha Ranger com as versões Black e Storm que foram muito bem recebidas pelo mercado. Agora, lança a Ranger FX4, nova opção da picape inspirada na mesma receita de sucesso. Feita para os consumidores que querem uma picape off-road, robusta e exclusiva sem abrir mão do requinte e conforto de um topo de linha ela já está sendo vendida nas concessionárias da marca. A FX4 dá sequência à estratégia de ampliação e diversificação da Ranger com opções desenvolvidas para atender diferentes perfis de clientes. a chamada subsegmentação do mercado. Além de liderar essa tendência, a picape média da Ford tem somado conquistas importantes nos últimos anos com crescimento na participação de vendas do segmento e nos indicadores de qualidade e de satisfação. Primeiro da indústria a lançar a linha 2023, a Ranger traz também outras novidades. Todos os modelos XL, XLS, Black, Storm, FX4, XLT e Limited vêm com um novo sistema de controle de emissões que atende e supera as exigências do Proconv 7 sem perda de potência e desempenho do motor. A Ford foi ainda a primeira a anunciar a aplicação integral da redução de 2% do IPI em todos os seus veículos. A Ford conta hoje com versões voltadas para o trabalho, a XL, para uso misto, XLS e para uso pessoal, Black, Storm, XLT e Limited. Esse último grupo se divide em dois perfis de clientes, os que buscam sofisticação, a Black, XLT e Limited, ou aventura, a Storm. O nome FX4 começou a ser usado pela Ford no começo dos anos 2000 para identificar o pacote off-road de suas picapes, formado pela junção de Ford e 4x4. Com o tempo, ele passou a identificar também versões com atributos especiais de desempenho e estilo. A Ranger FX4 é uma picape super esportiva, equipada e elegante, feita para quem busca sofisticação e alto nível de capacidade para suas aventuras off-road. Ela vem com o motor mais forte da linha, o Dura-Torque 3.2 Turbo Diesel, com potência de 200 cavalos e torque de 47,9 kgfm, transmissão automática, direção elétrica, tração 4x4 e diferencial traseiro blocante. O novo sistema de redução de poluentes, que equipa todos os modelos da Ranger 2023, reduz significativamente as emissões de óxido de nitrogênio, ultrapassando em mais de 70% as exigências legais do Proconve 7. O seu conjunto de segurança inclui 7 airbags, o sistema Advanced Track, com controle eletrônico de estabilidade e tração e controle anti-capotamento. A picape tem ainda o controle adaptativo de carga, assistente de partida em rampas, controle automático em descidas, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. Entre os itens de conforto, a picape oferece ar-condicionado digital de dupla zona, banco do motorista com ajuste lombar e elétrico e sensor de chuva. O modelo traz ainda o painel com duas telas de LCD, central multimídia sync, com tela de 8 polegadas, acesso a Android Auto e Apple CarPlay e assistente de fechamento da tampa da caçamba. A Ranger FX4 tem um visual agressivo e altamente capaz, com superfícies musculosas e robustas, que é compartilha o mesmo DNA raça forte, visto na F-150 e na Maverick. A grade dianteira com desenho exclusivo traz o logotipo oval da marca em destaque no centro. A traseira exibe um distintivo vermelho FX4 em alto relevo e o nome ranja em letras grandes, totalmente em preto, outra característica única na linha. O Santo Antônio Tubular, exclusivo e funcional, dispõe de pontos de ancoragem para amarração de equipamentos. Como acessórios, a Ranger FX4 oferece o snorkel, desenhado especialmente para ela, que aumenta a margem de segurança na travessia de lâminas d'água com profundidade de até 800 milímetros, a maior da categoria. Há também caixas organizadoras de caçamba com 42 litros e chave, muito úteis para transportar pequenos equipamentos e compras.